E já estamos de volta com o Temperando o Papo, continuamos com ele, gente. Está uma bela pauta aqui, né? César Brasil. Por falta de conteúdo, a gente chama ele aqui para o terceiro pauta. Obrigado, Aiane. Estou sempre disponível. Se precisar encaixar, falar que alguém faltou ali, estou logo aqui na saúde. Não tem problema. E o mais interessante, viu, Didi? Porque vai ter falta. O mais interessante, Didi, é que a gente está falando bem do Brasil. É. É uma das primeiras vezes na televisão brasileira que se fala bem do Brasil. Exatamente. Impressionante. Mas de você a gente pode falar bem, viu? Muito obrigado. E da senhora, sua mãe também. Muito obrigado. Tá bom? Mãe, beijo. Beijo, Lui, que está me assistindo aí, provavelmente comigo. Beijo, Brasil, viu? Ah, boa, né? Beijo, Brasil. Agora, fala para a gente, César, dessas atuações suas no cinema, qual foi a que você mais gostou? Ah, o Rinha. O Rinha mesmo? Com certeza, o Rinha. O Rinha, no cinema foi o Rinha, porque eu acho que foi um papel de maior destaque que eu tive e também foi uma surpresa porque o roteiro original do filme não tinha meu personagem. Era uma participação super pequena, de uma falinha e eu aparecia com aquele, o segurança, né? Que é o gigantão em que eu dou o papo. É, você não é baixinho, né? Ele que é muito alto, né? Ele que é muito alto. Eu não sou baixinho, gente. Claro. Compreendo. Por favor. Um metro e sessenta e oito de pura delícia. Não, e ele coloca no site um metro e sessenta e oito e eu falo, nossa, tenho orgulho, né? E ele batia no rapaz, eu falei, baixinho, folgado. Vocês vão ver daqui a pouco. Subi no banquinho e ainda fiz assim para bater. Nossa, fala assim. E o roteiro, o teste foi até uma coisa que eu não sabia nem o que fazer porque era uma fala, era uma situação super curtinha. Mas eu conheci o Galvão, o diretor do filme no teste, ele estava presente. Ele gostou muito do que eu fiz, o que eu propus, a gente acabou fazendo uma cena improvisada lá e meu personagem ganhou assim um tamanho incrível. Tem até uma parte do filme que é apresentado, né? O narrador do filme fala, ah, esse é o cara tal, ele era novo no negócio e queria isso e aquilo, mas ele não conhecia aquela pessoa e queria mostrar a autoridade. Então, assim, tem um tempo no filme que ele inventou, ele criou aquilo na hora. E é engraçado que durante a gravação eu estava sempre disponível, né? Porque eu sou fascinado por cinema. Então eu estava sempre do lado do diretor, estava sempre não puxando o saco. Tinha várias pessoas ao redor. Claro, mais lado, servando, admirando. Isso, olhando as cenas, mesmo que eu não estava, sabe? Porque a gente estava num local separado na Serra da Cantareira. Então, assim, não era uma coisa, cada um chega na hora da gravação. Todo mundo chegava junto para a gravação, a equipe jantava junto, os atores jantavam juntos. Então, eu sempre acompanhei todas as gravações e como eu estava sempre disponível, às vezes dava uma ideia na cabeça do diretor e ele falava, César, entra lá, você vai falar isso, isso, isso e aquilo. Então foi incrível, porque, assim, de repente, de um personagem que não tinha fala nenhuma, eu tive uma cena com a Paula de Oliveira. Nossa! Eu não esperava. Eu ia ter uma ceninha que era num quartinho pequeno, fechado, com um gigantão. Caramba, que orgulho, César. Infelizmente, eu não fui para o filme essa cena, vocês nunca vão ver. Mas eu tive, mas eu tive, não quero nem saber, eu gravei. Ah, eu gravei. Gravei, está gravado. Tem no DVD, tem para você essa cena? Não tem, não tem também, não. Mas peçam para o diretor. É que ele é a cara do país, quando ele vai tirar um 10... Então, pô, gravei com o Paulo Oliveira, vocês nunca vão ver. Pergunta para ela, ela lembra de mim. Ela lembra, meu nome é Brasil. Lembra, Brasil. Paola, beijou a Serra. Conta sobre a cena, já que não foi ao ar, você conta. Ah, era uma cena simples, na verdade. Era uma fala, como eu era... Você dá oito. Você tirava uma roupa. Não, era uma cena de sexo rapidíssima. Paola, brincadeira. Eu jurei que eu não ia contar. Na verdade, era uma cena... Eu era o responsável pela segurança da festa, com essa altura toda. E era uma cena em que eu falava, ela perguntava alguma coisa, onde é que está meu primo, alguma coisa assim. Eu falava, não, os dois saíram, fugiram lá com o carro. Acabou, era uma cena super curta. Como o filme, o primeiro corte do filme ficou mais de três horas, ficou acho que três horas e meia. Muita coisa boa teve que ser tirada, mas assim, é claro que o melhor é o que está no filme, né? Com certeza. O filme é sempre as melhores partes do filme. Já? Vai estrear quando esse filme? Não, esse filme já estreou, na verdade, em 2008. Estreou, saiu, mas está em DVD, vocês encontram em DVD. Ah, legal.